Quando eu penso que o negócio vai melhorar, o negócio piora de vez mesmo, viu? O que, não acredita de... Veja aí, Maria do Rosário, ovacionada com vaias pra tudo que eu não abro. A coitadinha agora ela foi diplomada a rainha das vaias. Pessoal, segue o vídeo, veja aí e morra de rir, porque eu vou te falar, viu? Rapaz... Ai, veja aí, pessoal, veja aí, compartilha, é brincadeira mesmo, viu? Olha... Olha... Ai... 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 Ai...